Olá pessoal, nossa aula de hoje abordará o assunto de probabilidades, que é um assunto que o pessoal normalmente tem uma dificuldade muito grande, mas vamos tentar desmistificar isso aí, tudo bem? A probabilidade se baseia nos conceitos muito de conjuntos e na hora de fazer os exercícios de análise combinatória, então é bom que você já tenha esses dois conceitos aí, estudar esses assuntos, conjuntos e análise combinatória para poder se dar bem em probabilidade. Vamos começar, tem alguns conceitos que são, por exemplo, experimento aleatório. O que é um experimento aleatório? A base, quando você vai estudar a probabilidade, tudo que você está estudando é um experimento aleatório. Experimento aleatório é todo experimento em que você não consegue prever o resultado, mas você sabe o conjunto dos possíveis resultados. Assim, tem exemplos bem clássicos, como lançar um dado. Quando você lança um dado normal, esse dado numerado de 1 a 6, então os resultados que podem aparecer são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é esperado nenhuma outra coisa. Agora você não consegue prever qual desses será o resultado. Mesma coisa quando você lança uma moeda, vai dar cara ou coroa. São os dois resultados possíveis, mas também não podemos saber qual dos dois vai aparecer. Tudo bem? Sortear os números para um jogo de uma megacena, de uma loteria. Na megacena você tem 60 números, você sabe que vão ser sorteados 6 daqueles 60. Então você sabe os possíveis resultados, que são muitos, por sinal. Mas não podemos prever o resultado. Então tudo isso que a gente está falando é chamado de experimento aleatório. E ele é a base da probabilidade. Calcular a probabilidade de alguma coisa tem que estar dentro de um acontecimento que é um experimento aleatório. Tudo bem? Vamos lá. Espaço amostral, que é outro tópico de probabilidades. Todo experimento aleatório possui um espaço amostral, que é exatamente o conjunto desses possíveis resultados. Então, quando você joga um dado, que é um experimento aleatório, o espaço amostral seria o conjunto formado pelos resultados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Então está ali. Denomina esse espaço amostral o conjunto de todos os resultados possíveis em um experimento aleatório. Bem direto e bem simples. E o que é o evento? O evento é qualquer subconjunto desse espaço amostral, que na prática é o que a gente normalmente quer calcular a probabilidade no problema. Vou dar um exemplo. Eu jogo um dado. O espaço amostral, que é o conjunto de todos os resultados possíveis, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu pergunto qual é a probabilidade de aparecer um número par. Quem são os números pares nesse espaço amostral? 2, 4, 6. Então isso é um evento. É um sub... Esses 2, 4, 6 foram tirados de dentro do espaço amostral. Então quando eu faço alguma pergunta sobre dados, sempre, quando eu quero... Qual a probabilidade de acontecer alguma coisa, tem que estar dentro desse espaço amostral. Então tudo isso são chamados eventos. Tudo bem? A gente chama o evento elementar, que é aquele evento que tem... É unitário, é um conjunto unitário, que só tem um elemento. Por exemplo, quando eu jogo um dado, qual é a probabilidade de aparecer o número 5? Esse evento é apenas o número 5. Qual é a probabilidade de dar um número menor que 2? Menor que 2 só tem o número 1. Então, um elemento. Então, há o nome desse tipo de evento, que só tem um elemento, que é unitário. A gente diz que é um evento elementar. Tudo bem? São conceitozinhos que a gente está comentando, que na hora de resolver o exercício talvez nem apareça. Mas é bom você ter visto alguma vez na vida, porque pode aparecer em algum momento. Tranquilo? Então, dá uma olhadinha ali. O que eu falei, lança dado. A gente representa normalmente o espaço amostral pela letra U. Tem livro que chama de uma letra grega chamada ômega. Mas tudo isso é simbologia. Numa questão ele vai dizer qual é a letra que ele vai usar. Eu uso U normalmente porque se refere ao conjunto universo de conjunto. Ao conjunto que tem todos os elementos que estão sendo estudados naquele momento. Então, essa ideia de conjunto universo é a ideia de espaço amostral em probabilidade. Tranquilo? Vamos lá. Então, os exemplos que eu coloquei ali. Número par, 2, 4, 6. É um evento. Número menor que 5, 1, 2, 3, 4. É outro evento. Obtão número primo no lançamento de um dado, 2, 3 e 5. É outro evento. Então, eles são subconjuntos. Pode ver que todos esses eventos, eles são subconjuntos do espaço amostral. Se eu perguntasse se dá um número maior que 10 no lançamento de um dado. Não tem nenhum número maior que 10. Aí seria vazio. Dá um número menor que 10. É o próprio espaço amostral. Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, assim, no mínimo, um evento é vazio. E no máximo, ele é todo espaço amostral. Tudo bem? Vamos lá. Vamos agora ver algumas formulazinhas que nós vamos utilizar dentro das questões de probabilidades. A primeira é a probabilidade de um evento. Que essa é a fórmula mais tradicional possível que você pode encontrar. Certo? Normalmente, o cara diz que você pega alguns professores, alguns livros, dizendo que a probabilidade de um evento é, essa é a fórmula tradicional, o número de elementos desse evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, deixa eu colocar essa fórmula aqui, vem cá. Vem cá. Então, olha. Qual seria a probabilidade de acontecer um evento A? Seria, no caso, está aqui dizendo, é a razão, no caso é a relação, essa relação seria uma razão, divisão, entre o número de elementos desse evento A pelo número de elementos do espaço amostral, que eu chamo de U. Então, isso seria, vamos dizer, a fórmula. Agora, tem uma coisa muito importante. Ele está dizendo que esta probabilidade tem que ser no espaço amostral é que provável. Até grifeja aqui, olha. Deixa eu traduzir isso. Veja bem. Essa fórmula, que teoricamente é a fórmula mais utilizada em probabilidade, ela não pode ser aplicada sempre. Não pode. Ela só pode ser aplicada quando todos os elementos do evento tiverem a mesma probabilidade de ocorrer. A gente chama isso de um espaço amostral é que provável. Quer dizer, todos os elementos têm a mesma chance. Então, vou dar um exemplo bem simples. Eu vou jogar um dado. Eu pergunto qual é a probabilidade de aparecer um número par. Você sabe que em um dado tem seis resultados possíveis no espaço amostral. Só que número par são três. Dois, quatro, seis. Você pode dizer que a probabilidade de aparecer um número par são três, que é exatamente o dois, quatro, seis, dividido por seis. Três sextos. Mas eu só posso afirmar isso se o dado for um dado perfeito, que todos têm a mesma chance de aparecer. Diferentemente de um dado irregular, um dado que tem algum peso, algum imã, que foi construído de uma forma errada. Aí você não pode afirmar que essa chance de aparecer um número par é três sextos. Então, veja bem. Essa fórmula de probabilidade, ela só pode ser utilizada quando todos os elementos tiverem a mesma probabilidade ou a mesma chance de acontecer. Tem que ser tipo um sorteio honesto, um dado honesto, um dado perfeito. Tudo bem? Se não acontecer isso, você tem que usar outras propriedades de probabilidade que nós vamos ver. Mas não pode usar essa fórmula. Tudo bem? Vamos dar continuidade. Veja só. Próxima propriedadezinha. Que aí você não vai calcular nada agora, mas uma coisa boa de você saber. Toda probabilidade de algum evento tem que variar de zero a um. Então, veja bem. Olha aqui. No mínimo, uma probabilidade vale zero. E no máximo, vale um. Então, eu posso escrever isso aqui. A probabilidade de um evento varia de zero a um. Que a gente está aqui. Ela pertence, certo? O valor dela está dentro no intervalo. É um número no intervalo de zero a um. Tudo bem? Então, assim, quando você calcular uma probabilidade, nunca uma probabilidade vai dar dois. Vai dar negativa. Vai dar 1,5. Isso é um absurdo. Porque se você disser que a probabilidade é um, um significa 100%. Certo? A gente vai até ver isso em aritmética depois, porcentagens. Mas o número 1 significa 100%. Então, no máximo é 100%, é 1. No mínimo é zero. Pode ser alguma coisa variando de zero a 1. Tudo bem? Se você falar 100% de probabilidade, ela vai ocorrer. A gente chama até de evento certo. Se você disser que a probabilidade é zero, ela não vai ocorrer. É um evento impossível. E as outras probabilidades estão dentro desse intervalo. Tudo bem? Vamos lá. Prosseguindo aqui. Deixa eu limpar o quadro. E prosseguir. Outra propriedade muito importante aqui. A soma das probabilidades de todos os eventos elementares é igual a 1. Significa dizer o seguinte. Se você somar as probabilidades de acontecer um evento, outro evento, outro evento, esses eventos elementares, quer dizer, são todos eventos unitários. E você vai somando todos os eventos possíveis, quer dizer, falando de uma forma simples, a soma de tudo o que pode ocorrer tem que dar 1, que significa 100%. Deixa eu dar um exemplo bem simples. Quando você fala de futebol, por exemplo, eu digo que um time tem uma probabilidade de vencer, tem uma probabilidade de empatar, ou tem uma probabilidade de perder. Quando você joga um time de futebol, vai disputar uma partida, só existem essas três possibilidades. Ele ganha, ele perde ou ele empata. Se você somar as três probabilidades, tem que dar 100%. Então, a probabilidade de um time ganhar, dele empatar, somada com a dele perder, que são os três, certo, eventos elementares, quer dizer, as três coisas que podem acontecer numa partida de futebol com um time, a soma tem que dar 1. Outro exemplo. Eu vou jogar um dado. Quando eu jogo um dado, você tem seis resultados possíveis. A soma das probabilidades dos seis tem que dar 1. Quando todos são iguais, cada um é 1 sexto. 1 sexto, mais 1 sexto, mais 1 sexto. Se você somar, vai dar 6 sextos, 1. Às vezes, o dado não é perfeito. Então, alguém tem mais probabilidade. Então, alguém tem menos. Porque a soma de tudo o que pode acontecer tem que dar sempre 1. E essa é uma propriedade importante para resolver vários exercícios. Principalmente quando o espaço amostral não for, é que provável. Então, assim, quando você não puder utilizar aquela primeira fórmula, essa aí é um dos caminhos muito importantes para a gente resolver. Tudo bem? Vamos lá. Probabilidade de um evento complementar. O que seria um evento complementar? Que a gente chama de negação de um evento. É assim. Se eu disser que a probabilidade de uma pessoa usar óculos em uma determinada turma é de 10%, a dele não usar seria o complementar. A própria palavra diz, é o que complementa o total, o 100%. Então, se ele tem 10% de chance de só ter uma pessoa que use óculos, eu tenho 90% de chance de só ter uma pessoa que não use óculos. E esse não usar óculos é o complemento. Então, se você tem algum evento, a chance dele acontecer, você sabe, a chance dele não acontecer é o que falta para 100%, que a gente chama isso de evento complementar. Então, vamos escrever uma formulazinha aqui. Qual seria a probabilidade de um evento complementar? Que a gente representa isso com um tracinho aqui em cima, de A. Então, esse aqui é o complementar de A. Sempre é um 1 ou 100%, depende se você estiver trabalhando com número ou com porcentagem, menos a probabilidade de acontecer o evento A. Isso é uma formulazinha também que a gente usa até intuitivamente. Muitas pessoas utilizam essa fórmula sem nem pensar em fórmula. Então, se eu tenho assim, a chance de um time ganhar é de 40%, a dele não ganhar é de 60%. É o que falta para completar os 100%. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu dar uma limpadinha aqui no quadro para a gente passar para o próximo tópico. Multiplicação de probabilidades. Esse é um tópico que é muito importante para a gente dar uma continuidade e fazer algum exercíciozinho também. É o seguinte. A gente estudou em análise combinatória um assunto chamado princípio fundamental da contagem. O que é que esse assunto dizia? Que se você tiver eventos que são sucessivos e independentes, quer dizer, você quer que aconteça uma coisa depois outra, quer dizer, sucessivo, quer dizer, consecutivo, um após o outro, e esses eventos seriam independentes, você pode multiplicar a quantidade de opções de um e do outro. Deixa eu dar um exemplo para a gente relembrar esse conceito para prosseguir aqui. Eu vou escolher uma roupa. Eu tenho lá no meu guarda-roupa três calças e cinco camisas. Se eu vou escolher uma calça e vou escolher uma camisa, eu quero saber o total de opções que eu tenho para escolher essa calça e camisa. Pô, eu tenho três opções para calça e cinco para camisa. Eu posso escolher qualquer calça, que são três opções, e depois qualquer camisa, que são cinco opções. Então, são escolhas sucessivas, porque eu vou escolher uma calça e depois uma camisa, e são independentes. Eu posso escolher qualquer calça e depois qualquer camisa. Então, quantas opções eu vou ter? Três vezes cinco, quinze. Porque são escolhas sucessivas e independentes. Em probabilidade, você pode usar a mesma ideia. Toda vez que você quiser que aconteça, você quiser a probabilidade de acontecer eventos sucessivos e independentes, você pode multiplicar. Vamos dar um exemplo, nesse exemplo da calça e camisa. Qual é a probabilidade de eu escolher a calça, não só que eu tenho calças de cores diferentes, camisas de cores diferentes. Qual é a probabilidade de eu escolher a calça preta? Tenho uma calça preta, um total de três, então seria um terço. E qual a chance de eu escolher uma camisa branca? Porra, eu tenho uma camisa branca, que eu comentei que todas são de cores diferentes, um total de cinco. Então, a chance de eu escolher uma camisa branca seria um quinto. Agora, se eu perguntar, qual é a probabilidade de eu pegar a calça preta e a camisa branca? São probabilidades sucessivas e independentes. Então, a chance de eu pegar uma calça preta é um terço e a camisa branca é um quinto. Então, eu vou multiplicar. Um terço vezes um quinto, um sobre quinze. Isso seria a probabilidade de escolher uma calça preta e uma camisa branca. Deu para entender? Então, toda vez que você quiser que aconteça alguma coisa na ordem, existe uma sucessividade, uma consecutividade. Então, existe o primeiro, o segundo ou o terceiro. Então, toda vez que você quiser que aconteça alguma probabilidade sucessiva e independente, você pode multiplicar as probabilidades de cada etapa. Igual ao princípio fundamental da contagem. Tudo bem? Agora, uma coisa importante. Quando você multiplica, você está calculando a probabilidade de acontecer aquilo naquela ordem que você escolheu. Tudo bem? Quando eu fizer exercíciozinho, a gente comenta melhor sobre isso. Mas a multiplicação indica que você está escolhendo coisas sucessivas. Primeiro uma, depois a outra, depois a outra. E essa ordem fica caracterizada. Tudo bem? Vamos lá. Isso está escrito aí no conceitozinho que vocês estão vendo. Se um acontecimento é composto por vários eventos sucessivos e independentes, A1, A2, A3 até AN, correspondentes às probabilidades, PA1, PA2, até PAN, a probabilidade para que os eventos aconteçam, ocorram nesta ordem é a multiplicação. Então, se você quiser que aconteça na ordem que eu estou pedindo, você multiplica cada um. Tudo bem? Isso que eu sei que é importante. Vamos lá. Exemplo 1. Vamos resolver esse exemplozinho aqui. Uma das principais causas da degradação de peixes frescos é a contaminação por bactérias. O gráfico apresenta resultados de um estudo acerca da temperatura de peixes frescos vendidos em cinco peixarias. O ideal é que esses peixes sejam vendidos com temperaturas entre 2 graus Celsius e 4 graus Celsius. Escolhendo-se aleatoriamente uma das cinco peixarias pesquisadas, a probabilidade de que ela vender peixes frescos na condição ideal é igual a... Veja bem. A condição ideal está aqui. Tem que ser entre 2 graus e 4 graus. Eu vou procurar aqui, procurar das cinco. Qual é que satisfaz essa condição? Eu tenho apenas uma. Está aqui. A cinco. Esta daqui. Beleza, pessoal? A cinco. Ela está vendendo uma temperatura de 2,3 graus o peixe. As outras todas estão acima da temperatura do pescado, que seria o ideal. Então, quando você vai escolher uma das cinco, qual é a probabilidade de escolher uma que tenha a condição ideal? Pô, só existe uma com a condição ideal. Então, a probabilidade que eu quero vai ser o número de elementos do evento, que é o caso satisfatório, que é o que eu quero. Só existe uma possível. Um total de cinco. A probabilidade é de um quinto. Quer dizer, uma questão extremamente simples para a gente começar a ideia de probabilidade. Você tinha cinco peixe-ariz e queria saber qual é a probabilidade. Eu escolhi uma aleatoriamente, quer dizer, de qualquer forma, e ela vendeu o peixe na condição ideal. Só existia uma no total de cinco. Então, a probabilidade é um quinto. Seguindo aquela primeira fórmula que a gente viu. Tudo bem? Vamos lá. Vamos ver um segundo exemplo aqui. Ok? Deixa eu limpar o quadro para a gente ver o segundo exemplo. Beleza. Veja só. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar esse segundo exemplo para uma próxima aula. Tudo bem? Que aí agora você vai dar uma olhadinha, dar uma revisada, dar uma estudadinha, que na próxima aula a gente faz mais exercícios. Ok, pessoal? Um abraço. Até a próxima, viu? Um abraço. A CIDADE NO BRASIL